É maravilhoso saber que em um dia tão especial em nossas vidas, podemos estar rodeados de pessoas queridas que torcem pela nossa felicidade, pelas nossas vitórias e pelas nossas conquistas. Você é uma grande amiga. Pessoas que nos acompanham por toda uma trajetória e toda uma existência, que partilham momentos e vivenciam instantes que duram para sempre em nossas lembranças, tornando-se objeto da nossa mais íntima saudade. Por isso, amiga, nossa vida é sempre tão interessante. É por saber que cada novo encontro entre nós traz de volta a alegria de cada instante compartilhado. O tempo não para. Ele corre em segundos, minutos, dias e anos. E estamos sempre querendo e desejando, lutando e conquistando, sem nunca desistir. Um novo ano se abre para você. Pouco se sabe a seu respeito. Será um novo começo para as coisas que você ainda vai realizar. E uma continuação de tudo o que você já estava fazendo. Que, de coração aberto e muita coragem, amiga, você possa enfrentar, de cabeça erguida, a vida, tal qual ela se apresentar a você. Celebre a vida, a sua vida, recheada de altos e baixos, bons e maus momentos, sucessos e fracassos, perseverança e desânimo. E que leve adiante, com alegria, a sua missão. Parabéns pelo seu aniversário. O que, de repente, você acredita em mim? O que eu acredito em você? I said I love you And that's for you